Com o principal objetivo da promoção territorial, a Expo Serra, Feira das Atividades Económicas, decorre todos os anos em Gouveia. A edição de 2020 traz muitos produtos endógenos, a folia carnavalesca, o caijo Serra da Estrela e um programa para toda a família. No dia da abertura, marcou presença a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, que elogiou a iniciativa. É a prova viva de que ninguém melhor que as pessoas do interior sabem como encontrar aqui dinâmicas que mostram o que de melhor há nos territórios do interior. Por isso, vou daqui muito satisfeita e confiante de que associado a este valor todo dos produtos endógenos, e neste caso mais agroalimentares e gastronómicos, associados a isso, há muitos jovens que estão realmente a agarrar estas oportunidades e a começar projetos verdadeiramente empreendedores. Isto é uma ótima oportunidade para os nossos se mostrarem e para os de fora que virem até nós e mostrem-nos também, e podemos saborear também, porque há aí várias, que é na área da parte alimentar, e portanto é uma forma também de conhecermos aquilo que bem fazem. Inclui muita música, hoje à noite é a Rosinha, depois à manhã é o Saúl, depois temos a Mónica, a Sintra também, e na segunda-feira à noite temos um grupo mais à brincadeira também, que é a noite de véspera de queima do intrudo, nossa queima do intrudo, e portanto baios de máscaras, etc. E portanto conjugamos todas estas vertentes neste espaço. A edição deste ano conta com mais de 70 expositores, alguns vindos de Gouveia, outros de outras zonas de Portugal. Já não é a primeira vez na feira? Não, já é a terceira vez que fazemos esta feira. E o que é que acham? Dá um bocadinho de conhecimento das nossas atividades aqui da zona, embora o interior seja um bocadinho esquecido, mas é sempre bom participar, não é? A Ana, a Sousa e Santos são de Gouveia, fale-me aqui um bocadinho do vosso trabalho, o que é que vocês têm, o que é que vocês vendem? Ora bem, nós somos uma empresa têxtil, trabalhamos com tiares, basicamente é semi-mecânico, não é? Temos muito trabalho manual, muito trabalho artesanal, fazemos tela para tapetes de arraiolos, somos a única empresa em Portugal que faz tela, fazemos mantinhas de algodão, mantinhas de lã, tapetes, tudo feito quase artesanalmente. Vocês são daqui de Gouveia, esta feira é importante para vocês? Sim, somos do Conselho de Gouveia, somos de Passo Inhes, Vila Nova Tazem, é muito importante, chama muita gente do resto do país, todo o país, e pronto, e vamos a conhecerem o bom que se faz aqui na nossa terra. Eu costumo dizer às pessoas que o que diferencia o nosso queijo dos outros queijos, é a arte de bem-saberem, com muito amor, com muito carinho, é a ovelha Serra da Estrela Verdaleira, é a matéria-prima, o clima, o pasto, e depois dá uma iguaria que é o queijo Serra da Estrela. A Fátima e o José são o avô e a avó que dão nome aqui a todos estes produtos. Sim, são os avós que fazem, e quem deu o nome à nossa banquinha foram os netos, porque tudo que os avós fazem é bom. Então falem-nos dos vossos produtos, o que é que vocês têm? Ora, fazemos os doces, estes bolinhos que também sou eu que faço, ele ajuda-me a esterilizar os frascos, a pôr os rótulos, a cortar os paninhos, portanto trabalhamos em conjunto. Giração caramelizado, também fazemos giração caramelizado com mel e fazemos a gijinha. Vocês não são de Gouveia, são daqui um bocadinho mais afastado, como é que é esta feira para vocês vindo de fora? Nós pertencemos ao Conselho de Saia e somos do Sabogueiro, mas aqui somos muito bem acolhidos, tanto pelas pessoas que gostam dos nossos produtos, que sabem que são produtos artesanais e familiares, temos uma salcharia pequenina no Sabogueiro e toda a gente nos acolhe aqui muito bem. Daí virmos todos os anos. E fale-me um bocadinho aqui dos produtos que vocês têm. Então, como já lhe estava a dizer, nós fazemos os enchidos, tudo o que é enchido é a nossa produção. O queijo, trabalhamos com pessoas que têm uma produção também pequenina, porque é verdadeiramente um queijo artesanal. E então tentamos fazer com que, como assim o pão de centeio, também trazemos o pão do sabogueiro, depois também fazemos o nosso pão de chapata, que é especial para as sandes, tem que ser os produtos mais tradicionais possíveis. A primeira noite do evento terminou ao som de rosinha, mas até dia 25 de fevereiro, terça-feira, pode assistir a muitos concertos e muita animação. Tchau. 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 Tchau.